O BOM SAMARITANO Esta é uma história muito impressionante por conta dos personagens apresentados nela. Primeiramente surge um sacerdote. Este era um membro da tribo de Levi, que era responsável por desempenhar funções religiosas no templo de Jerusalém. Os sacerdotes realizavam sacrifícios e cerimônias religiosas prescritas pela lei mosaica. Eles também eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés ao povo. Em seguida é apresentado um levita. Este desempenhava funções auxiliares no serviço do templo, como ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias e manter o templo em ordem. Os levitas também ensinavam a lei e desempenhavam um papel importante na adoração e no serviço religioso em Israel. Por fim surge o SAMARITANO. Na Bíblia o termo SAMARITANO refere-se originalmente aos habitantes da região de Samaria, uma área localizada entre a Galiléia e a Judéia, os quais eram considerados impuros e heréticos pelos judeus da época, pois era fruto de uma mistura de culturas e religiões. Agora pense como foi chocante para os ouvintes daquela época ouvir uma história na qual o sacerdote e o levita foram colocados em nível inferior ao SAMARITANO. Outro ponto interessante é que se você analisar com calma, cada personagem da história mostra uma forma de se encarar a vida. Primeiramente Jesus cita os assaltantes. Tais homens eram motivados pelo pensamento de que o que é meu é meu e o que é teu deve ser meu também. Esse tipo de mentalidade olha para o próximo com a intenção de tirar vantagem dele. O segundo tipo de pensamento é o do levita e o do sacerdote, o qual pode ser expresso da seguinte forma. O que é meu é meu e o que é seu é seu. Este é o estilo de vida egoísta, cada um por si e Deus por todos. Tais indivíduos só enxergam seu próprio umbigo e não sofrem pela dor do outro. Por último Jesus apresenta a figura do bom SAMARITANO. A mentalidade dele poderia ser resumida assim. O que é seu é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O bom SAMARITANO enxergou o outro como parte de si. Ele entendeu o verdadeiro sentido do reino de Deus. E na verdade Jesus estava contando a sua própria história. Ele foi o bom SAMARITANO que nos encontrou jogados nos caminhos desta vida e nos resgatou da morte certa.